Música Oi, e aí cerejinhas, cerejinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de House Flippy Galera, se vocês gostam dessa série, por favor, deixa o like, é muito importante E vamos lá A gente tinha parado no último episódio Lá na minha casa, né? Que agora eu tô em uma casa Como que eu vou pra minha casa? Como que faz? Instalações? Não Como que eu vou pra minha casa, gente? Alguém me ajuda? Ah, eu fui pra minha casa pelo computador, mas eu acho que não é assim, né? E se eu quiser ir pro meu escritório daqui, como é que eu vou fazer? Não sei Ainda não sei Então, tem muita coisa pra arrumar aqui nessa casa, né? Então, vamos que vamos, que a gente não pode perder tempo Ai, eu quebrei os negócios aqui Aqui vai ser uma cozinha com uma sala de jantar Isso aí Vamos vender essa parada? Ah, não, vou vender não, porque as outras paredes vão precisar disso aqui, né? Então, vamos só pegar isso Levar pra outros cantos Deixa aqui por enquanto O que que tem as paredes que eu tô precisando Tá E agora? Essa parede eu posso simplesmente jogar uma tinta nela? Ah, mas peraí Tem buraco aqui ainda Eu não tinha visto Cadê? É isso daqui? Tem mais coisinha aqui Mais uma mão Pronto Esse aqui também, hein? Tá meio transparente Aí, acho que acabou Pronto, agora Será que eu posso só jogar a tinta aqui? Sabe me dizer? O que é isso? Isso aqui é sujeira, por acaso? Gente, o que que... Era sujeira Eu, hein? Agora tá limpo? Não, ainda não tá limpo não Tem sujeira aqui em algum... Ah, não Pro teto Tá, agora tá limpo Agora eu posso só passar... Eu posso só passar tinta nessa parede, gente? Alguém me ajuda? Vamos ver aqui Loja Eu quero colocar... Eu queria colocar um azulejo Tem isso? Azulejo? Não sei Quero colocar alguma coisa na parede Tem papel de parede Hum... Será que eu posso procurar por cozinha? Não Azulejo Não, não tem Não tem Só tinta mesmo Então vamos pintar Nossa, azulejo tava aqui, ó Na minha cara Enfim Ignora Vamos fingir que... Que eu nem vi Ah, eu acho que eu vou pintar E botar azulejo só uns detalhezinhos Acho que eu vou fazer isso Eu nem sei o que que eu tô fazendo Eu nunca fiz isso na minha vida Mas vamos lá, né? Cadê a cinta? Tá, tá na minha cara de novo E qual que vai ser a cor da cozinha? Hum... Eu quero uma cor bonita, assim Que lembra cozinha Acho que esse tangerina aqui é legal, hein? Essas cores quentes Dá uma sensação de fome, sabia? Aí a gente bota esse daqui, ó Aí a gente vai querer vir no... Quando a gente vier na cozinha A gente vai querer comer instantaneamente Eu acho que é só passar a tinta, hein? Olha! Ah, mas vai ficar chique Vai ser a cozinha e a sala de jantar da mesma cor Olha o tamanho dessa teia de aranha E não apareceu ali no minimapa Pra poder limpar Gente, que absurdo! Gente, talvez eu esteja odiando essa cor Agora que eu tô terminando de pintar Talvez eu esteja odiando um pouco Mas a gente já começou Vai ser esse daí mesmo Porque eu já tô na segunda lata de tinta Eu não vou ter gastado dinheiro à toa, não Vai ser essa daí mesmo Ainda bem que a gente vai vender essa casa, né? Não é nossa casa pra sempre Nossa casa pra sempre vai ser uma mansão, eu espero Pode ser que não tenha ficado tão ruim Agora eu vou colocar as paradinhas Móveis de cozinha Agora eu quero ver como é que eu vou fazer isso E que cor que eu vou escolher Gente, tem uns bonitos aqui, né? Menina, olha só Eu acho que vai ser esse preto aqui Que é mais basicão Eu acho Deixa eu comprar Ah, tem outras cores aqui, ó Mármore Tá Eu acho que eu vou escolher uma cor bem light, assim Porque Já é tudo Já é tudo laranjão Vou comprar esse daqui, ó Aí eu quero colocar Eu quero ver Pra onde foi? Eu devolvi? Eu devolvi sem querer? Meu Deus Eu devolvi? Acho que eu devolvi, né? Meu dinheiro voltou? Voltou? Sei Eu só quero girar esse negócio Ah, tá Isso, assim Aí a gente bota tipo aqui assim, entendeu? Tipo... Não sei onde Aqui? Deixa eu ver Hum, acho que a gente pode até levar um pouquinho mais pra trás Pra... Sela de jantar não ficar muito comprimida Então a gente traz um pouquinho pra cá Tipo aqui assim Tá bom? Não? Pera Onde tem que... Aqui não pode Não pode? E aqui? Aqui pode Eu acho que esse é o máximo que vai pra lá Eu acho que ficou bom O que vocês acham? Acho que tá bom, hein? Ó Aí aqui a gente monta a cozinha A gente pode botar a geladeirinha As paradas, tudo Faltou pia, né? Esse balcão que eu comprei não tem pia Como é que faz? E agora? Móveis de cozinha Tem pia? Tem... Isso aqui é pia? Não Isso é armário Armário de cozinha Com pia Hum... E agora? Será que eu vou ter que trocar? Tem esse daqui, ó Que é uma ilha Será que eu devia comprar isso? Vou colocar... Cadê? Qual que é a cor que eu tô usando? É preto, não é não? Absurdo que não tem... Não tem preto Gente, isso aqui não vai dar certo, não Onde eu tava com a cabeça? Não dá pra pôr uma ilha aqui Nem se girar Tô doidona Gente, não... Não, isso não dá certo, não Deixa eu voltar Vou comprar outra coisa Tem que ter pia, né? Então Eu não comprei negócio com pia Será que não tem só a pia pra eu colocar ali em cima? Que aí ficaria mais fácil Gente, não tem Só tem o de canto aqui mesmo Mas tem esse daqui Que é de canto E tem pia Então eu acho que eu vou comprar esse daqui E vai ser... O que é isso? Suporte? Eu acho que é o puxador, não é isso? Vai ser esse aqui O latão Frontais Cereja ácida? Como assim cereja ácida? Cinza escuro Vai ser isso daqui E a estante... Tem laranja? Não Acho que branco fica mais clean Dá um visual mais clean Tá? Vai ser esse aqui Então você fica aqui por enquanto Que eu vou vender esse daqui Tá bom? Pronto E esse é bem menorzinho Só que ele não é tão bonito Ai, gente É latão mesmo o negócio Olha Hum... Fica brilhando O que vocês acham? Tendência? Será ou ridículo? Não sei Vamos deixar por enquanto E agora eu vou girar esse trem Girando, girando pro lado Girando pro outro Isso aí Agora vem pra cá Vem pra cá Ai, eu achei muito pequenininho Talvez se a gente colocasse mais uma coisinha aqui do lado, hein? Vamos ver se tem Ó, tem esse daqui A mágicozinha de canto Cor O meu é cinza? É cinza Vou comprar agora Vamos ver se vai ficar muito ridículo Vai Porque não combina nada Combinou nada Sai fora Sai... Gente Vai embora Show Agora vai ser esse daqui Petitinho mesmo, gente Nossa, cozinha vai ser bem Nossa Não, tá muito pequenininho Não pode ser isso daqui Socorro Alguém me ajuda Que eu não tô sabendo Fazer uma cozinha Nesse jogo? Ai, meu Deus Mudança de planos Eu mesma vou montar Fazendo assim Com essas partezinhas aqui Tá Mas Não Se bem que eu não sei se vai combinar Porque eu queria esse daqui, ó Só que ele parece ser muito grande Deixa eu comprar Não, senhora Ó, também tem esse negócio aqui Não Dá não Tem que ser o menorzinho Mas é muito chique, não é? Eu gostei bastante daquele Só que não dá Infelizmente Deixa eu ver esse daqui Esse daqui é de canto E tem Altas paradas O que vocês acham? Tá muito? Não sei, hein? Eu acho que Tá legal esse daqui Pode Pode ficar legal Se a gente colocar outra cor também Ai, ele não vai mais pro canto Eu queria que fosse pro canto Não, quer saber? Tá muito apertado Não gostei Próximo É, gente Acho que o jeito vai ser montar com esse daqui mesmo Só que Atrás Olha isso É muito feio É tipo a madeira exposta Minha cozinha é aberta, sabe? A gente tá muito triste Montar Uma cozinha aqui Com essas opções Muito triste Mas vamos tentar, né? Vai que No final Fica um negócio bonito Deixa eu ver O negócio ali nem encaixa Ah, encaixa? É Não sei o que dizer Vamos continuar pra ver Ó Parece promissor, hein? Parece que vai dar Vai dar bom aqui o negócio Deixa eu ver Ó Se liga aí Ah Deu um pouquinho certo Pera, eu acho que aqui tá fora do lugar Parece que tá fora do lugar Porque tá fora do lugar ainda Por que que Ah, não Olha só Esse daqui todo é amarelo Aí chega que é branco E que é amarelo Não dá certo desse jeito, não Não é assim que eu queria meus móveis Ainda bem que eu não vou morar nessa casa também Ó Porque se ficasse assim, ok Mas olha aqui atrás, gente Que ridículo O que que eu faço com isso? Tá péssimo É Não vai dar pra fazer aqui na frente, não Gente Vamos fazer esse trem encostado na parede mesmo Que vai ficar melhor Só mudar esses móveis pra cá Legal é que eu só tenho luz aqui, né? Não dá pra ver direito aqui Vamos ter que comprar iluminação Mas olha só Ficou desse jeito aqui O que que vocês acham? Acho que esse fogão aqui Tá muito nada a ver aqui Vocês entendem? Acho que eu vou botar ele no canto da parede E ali na frente eu coloco outra coisa Só uma bancada Ai, mas ali vai atrapalhar ali, ó Ai, tá muito confuso essa casa Nossa, eu não sei fazer cozinha É o que me ajuda Agora a geladeira Vamos escolher a geladeira preta Acho bonito Acho chique Eu acho que a geladeira vai ficar aqui do lado Então eu vou mover o fogão pra lá E botar a geladeira aqui assim Nossa, chiquérrima essa geladeira Não tô vendo nada Acho que já foi Tem que comprar iluminação pra essa cozinha Meu Deus do céu, gente Pronto Acho que não tá muito ruim não, hein, gente Tá péssimo essa coisa aqui da geladeira aparecendo Tá péssimo Sem fazer cozinha Eu não consigo Ai, eu resolvi o problema do fogão Comprei esse daqui, ó Que é só botar aqui em cima, ó E aí o fogão pode ficar aqui E aí a gente pode vender esse negócio horroroso Que que atrapalha a nossa vida E a geladeira Eu acho que ela tá legal aqui Acho que ela tá legal aqui É isso Iluminação Vamos lá O que que eu procuro? Lâmpada? Lâmpada de aranha? Lâmpada Não é isso Não era isso Lâmpada de aranha Não sei o que Lâmpada de aranha Será que isso fica legal numa cozinha? Essa daqui é bonita, hein Que sick E eu vendi sem querer Que mania é essa minha De clicar com o botão errado nos negócios Isso Põe pra cá Por que que não pode ficar ali? Por que que tá vermelho? Ah, agora Agora deu Quero acender Ai, que chique Olha Tá ficando bonito, hein Acho que Pode dar certo Esse negócio aqui As coisas estão melhorando aqui, hein Gente Tá vendo? Só ter paciência comigo Que eu consigo fazer as coisas Mais ou menos Isso também Ai, gente Esse fogão aqui Caindo O que que é isso? Será que tem outra cor de fogão desse? Porque eu nem sei Eu acho que eu nem olhei se tinha cor Porque esse verde tá ridículo Vamos pesquisar aqui, ó O fogão Não, não tem Não tem outras cores, não Então tem que ser esse negócio feio e verde Aqui mesmo Tudo bem Ó Ah, mas tá bonitinha essa cozinha Não tá bonitinha? Uhum Eu acho que isso daqui Tem que ter uma bancadinha aqui com banquinhos E aí É isso E aí a gente põe aquela iluminação na bancada E no meio da cozinha a gente coloca outra, entendeu? Ah, tá vendo? Eu sei fazer as coisas Mais ou menos Gente, pesquisando aqui por cooktop Tem esse daqui, ó Só que é só com dois Mas é mais legal, não é? Então vou vender esse outro aqui Tá vendo como a gente descobre as coisas? Agora a bancada que é bom não achei, não Não sei qual que é o nome Eu sou de bancada Aí, ó Ficou melhor Só trazer um pouco mais pra trás Fica mais bonito Mais pra trás ainda Ó Melhorou Melhorou Tá indo essa cozinha aqui Agora eu queria colocar uma bancadinha aqui Vocês sabem, né? Eu não tô conseguindo Então Eu vou colocar uma mesa mesmo Coloco uma mesinha aqui Depois Aí aqui Aqui eu posso fazer uma sala Em vez de sala de jantar Porque eu acho que é uma casa assim pequena Não vai ter muita gente Então não precisa colocar um mesão Né? Pronto, aqui tá legal Aí a gente coloca umas cadeirinhas E é isso aí Show Vai ficar lindo Cadeiras Vamos ver Qual as cadeiras Qual é que é as cadeiras Que vai ficar doido Tem essas aqui Essa daqui é muito bonitinha Ah, mas é melhor a gente escolher algo mais moderno Né? Olha só essa daqui Moderno, né? Essa daqui Branco, será? Vamos ver como fica Acho que fica legal A cozinha é toda branca e preta A mesa preta Com as cadeiras brancas Acho que fica chique, hein? Pronto Aí, ó Uma mesa pra quatro pessoas Nossa, gente Ficou um sustozinho Agora isso daqui Eu vou pôr em cima da mesa Essa luz Quero colocar aqui assim Mas onde que Como eu vou saber Se tá em cima da mesa direitinho? Foi? Não Um pouco mais pra frente Aqui? É Acho que é aqui Ai, que lindo E aqui a gente coloca Outra iluminação Ai, empolguei com essas lâmpadas aqui Mas tem umas que não tem nada a ver, né? Ó, essas aqui não tem nada a ver Talvez essa daqui São pouquíssimas opções Cadê os mods desse jogo? Façam mods Pra esse jogo aqui Ai, será que isso daqui É de colocar assim? Não, esse daqui é de parede, né? Ó, adorei essa que eu coloquei Deixa eu apagar pra vocês verem Como que ela é É assim, ó Eu acho que ficou legal Só que ela não tá centralizada Mas eu vou centralizar agora, tá bom? Deixa eu ver no rumo dessa janela aqui E aqui assim Deixa eu ver Acho que tá ótimo Perfeito Nossa, beautiful Gente, arrasa aí Que isso? Pra quem tava com tanta dificuldade Consegui? Nem venham falar que tá feio Porque tá lindo Ficou beautiful Aliás, tem mais coisas Que a gente pode chuchar por aqui, hein? Tipo isso aqui É, vai ficando mais chique ainda Gente, como assim? Não tem item de decoração Chocadíssima Nem melhoria disponível Então vai ficar assim Tá E aqui a gente faz uma sala Uhum Nós tava pensando até em quebrar essa parede E a gente pode pôr uma porta de vidro Nossa senhora Empolguei Empolguei Adorei mexer com essas coisas aqui, ó Agora eu vou fazer Vou fazer o sofá E tem que ter um lugar pra gente pôr a TV, né? Deixa eu colocar o sofá aqui assim A TV pra cá Pode ser Acho que fica legal Vamos comprar então Sofás Cadê os sofás? Vamos escolher uns beautiful aqui, ó Ó, tem até laranja Qual que ficaria legal? Porque a cozinha já é preto e branco Será que branco? Preto e branco também? Se eu colocar o sofá aqui assim, ó Colocar a TV aqui logo na frente Acho que fica legal, hein? Fica assim um ambiente clean E elegante Nem sei o que eu tô falando Mas é isso aí Tem uns sofás muito mais legais Olha esse Gente Ai, será que eu troco? Não, acho que eu vou deixar aquele lá Tá mais clássico assim Acho que fica mais legal Gente, vem cá Por que não tá aparecendo televisão? Será que é porque eu não tenho todos os itens liberados pra comprar? Comenta aí pra mim que eu não sei Era pra eu ter televisão? Não tem televisão Achei isso absurdo Então eu acho que vai ficar assim por enquanto aqui Até a gente ter uma TV Que eu não sei como faz pra ela aparecer Mas a gente pode pôr plantinha Que eu vi que tem plantinha aqui, ó A planta deixa tudo muito mais chique Olha só essa daqui Rosa não Vem com rosa que não combina não Branco Isso Casa toda assim, clean Aqui assim Não, acho que tá bem no lugar de passar, né? Não deu muito certo não, plantinha Acho que nós vamos escolher outra Olha essa, que linda Essa daqui Nasceu pra arrasar nessa casa Maravilhosa Amei Já tá amanhecendo Posso apagar a luz pra economizar, né? Eu não sei por que que isso daqui ficou laranja Por que ficou laranja? Não sei Deve ser porque só tem essa opção de laranja, né? E eu não gostei que aqui ficou com essa parte Essa parte amarela, sei lá Tipo de madeira aparecendo Não gostei disso Mas não sei como é que faz Então vai ter que ficar assim mesmo Mas galera Eu já vou ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa o like, like hoje Porque eu acho que eu tô mandando muito bem aqui Montando as decorações É o que a gente tem, né? A gente tem pouca coisa Fiquei chocada Era pra ter Televisão Essas coisas Mas eu não achei aqui não Se vocês souberem O que que eu faço Vocês me contam aí Então Até a próxima, galera Tchau Tchau